Muito bem, todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura muito gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23 graus, 24, 25 graus agora, 26, você começa a se abanar, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora, só isso que te alivia, abana-se, abana, isso, isso, o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, 40 graus agora, 42, 43, começa a se abanar, só isso que te alivia e se abana, 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 isso, 52 graus agora, é o dia mais quente do ano agora, isso, e vai se abanando, se abana, isso, aquele monte de mosca começa a passar porque calor atrai moscas, espanta as moscas na sua frente, isso, espanta, espanta as moscas, isso, 60 graus, e aí claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, 18, você esquece como coloca a blusa, esqueceu, vai, esquece, não lembra mais, 17, 16, 15, 10 graus agora, é o dia mais frio do ano, começa a sentir, aquele frio que vem de dentro do osso, é insuportável, é muito frio, menos 2 graus agora, começa a tremer de frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço o colega do lado, ai, menos 10 graus, ai que frio insuportável, abraço o coleguinha para ajudar, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de pa, peraí, tudo bem? e a temperatura volta completamente, e você se sente muito bem, esquece como coloca a blusa, mas você conhece ele aqui, ó, você se conhece? lá, ele, pode tentar colocar, a gente espera você colocar a blusa, mas esqueceu, não lembra, caramba, cara, é braço direito, braço esquerdo, só não é camisa de força, é blusa, é, 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 do avesso você tá falando, é, seu nome, seu nome mesmo, qualquer, seu nome mesmo? peraí, tá confuso aí, peraí, tá concentrado, é, tá concentrado, ele põe seu cont... calma aí, calma aí, deixa assim, ao contrário, tá melhor, não, o que que é? tá frio, é, tá frio, não, o frio vai embora, ó, agora você lembra, vai como coloca, pode pôr, vai, vira aí, mas tá tudo errado aqui, a blusa dele, velho, isso, vem cá, que é aqui, meu setor, aí eu cuido melhor de você, ah, prazer, viu, você colocou o contrário, a blusa, oi? não entendi, pode deixar, se quiser ficar sem também, não tem problema, oi? tá frio pra caralho, tá maluco? ae, uma salva de palmas, ae! prazer, bem-vindo, viu? seu nome mesmo, desculpa vamos lá, depois a gente... vai pra aqui, ó